A Receita Federal confirma adiamento no prazo para entrega do imposto de renda à pessoa física. Detalhes ao vivo com o repórter Marcelo Moreira. Oi Marcelo, o que é que você conta pra gente sobre isso? Boa tarde, querido. Oi Barazal, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, esse prazo foi adiado de 30 de abril, né, que seria no caso agora o final do mês, pra 31 de maio. A Receita Federal publicou essa normativa ontem no Diário Oficial da União. Bom, tem duas semanas que a gente falou aqui sobre um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Federal que adia essa entrega da declaração do imposto de renda pro dia 31 de julho, mas ainda não foi sancionado e, portanto, segue valendo aí a decisão da Receita Federal de ontem, que é de prorrogar pro dia 31 de maio. Mas quem vai trazer todos esses esclarecimentos pra gente é o delegado Ari José Brandão Júnior, da Receita Federal aqui de Sorocaba. Ari, boa tarde pra você. O que que muda nisso e qual que é o motivo dessa mudança? Na verdade, a ideia da mudança é por conta da pandemia, pros contribuintes terem o maior tempo pra buscar esses documentos e, de repente, buscar ajuda profissional, evitando grandes aglomerações. O prazo foi alterado para 31 de maio, entretanto, a restituição não permanece a mesma. Estarão cinco lotes, o primeiro já em maio e o último em setembro. É importante falar, né, Ari, sobre a prioridade. Quem tem prioridade é ficar atento a esses prazos que sofrem mudanças nesse momento. Exato. Exato. Hoje, tem prioridade em receber a restituição os idosos, portadores de moléstias graves e deficiências físicas e os professores. Nesse projeto que você citou, existe a inclusão de outros profissionais, profissionais de saúde, profissionais da segurança e da assistente social. Mas o prazo é 31 de maio, a partir de 31 de maio. Certo. Sobre a obrigatoriedade. Quem tem obrigatoriedade e que deve ficar, com certeza, ainda mais atento nesse período? Bom, os profissionais que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem recebeu rendimento isento a partir de R$ 40.000,00, quem no final do exercício tinha bens em valores superiores a R$ 300.000,00, quem operou em bolsa de valores. Essas são as principais obrigatoriedades. Tem outras na legislação, mas essas são as grandes obrigatoriedades. Certo. Você falou de restituição. Quem entrega a declaração antes, tem aí a prioridade também, no caso, antes de receber essa restituição, no caso, quem tem direito? Exato. Quem declara antes, recebe antes. Essa é a regra geral. A gente tem as prioridades legais e logo após, entra na fila, quem declarou antes, recebe antes. Certo. Agora o nosso apresentador Eduardo Barazal tem uma pergunta para a gente. Barazal, com você. Cumprimentar o doutor Ari, porque realiza um grande trabalho, ele e toda a equipe dele aqui na Receita Federal, aqui em Sorocaba e região. E eu queria saber, doutor Ari, faz a pergunta para ele se ele não estiver ouvindo, eu queria saber se os prazos para receber a restituição, quando houver essa condição, se eles serão mantidos ou também serão prorrogados, a partir de quem declarar, né? Bom, então, ele está falando a respeito dos prazos para restituição. No caso, havendo essa prorrogação dos prazos para entrega, haverá a prorrogação dos prazos para restituição ou vai continuar da mesma forma? Não. A restituição, ela permanece do jeito que está hoje. O primeiro lote em 31 de maio e o último lote, são cinco lotes e o último em 30 de setembro. Permanece da mesma forma, sem alteração. Então, até setembro, são cinco lotes, a gente começa em 31 de maio essa restituição para quem tem direito, é isso? Exatamente. Essa alteração na prorrogação da entrega não interfere no prazo da restituição. Delegado Ari José, é isso, né? Obrigado pela entrevista aqui com a gente, pela participação no Manchete Noticidade. Então, só reforçando, o prazo que está valendo é o da Receita Federal, 31 de maio. Tem esse projeto aí de lei em tramitação, mas ainda não foi sancionado. Portanto, é 31 de maio que está valendo a determinação da Receita Federal. Por enquanto, então, falando em restituição, só lembrando, começa também o primeiro dia de restituição, é no dia 31 de maio, no mesmo dia do prazo para entregar essa declaração. Só lembrando que o site, o programa para preencher essa declaração, está disponível lá no site da Receita Federal, que aparece aí, que é o www.gov.br.receitafederal. Quanto antes entregar, melhor para ser restituído quem tem direito no caso, né, Barazal? Perfeito, Marcelo. É isso aí. Um grande abraço, viu, pelas informações. Imposto de renda é importante, você precisa declarar, tá bom?